Música Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar nesse encontro, trabalhando esse tema, um desafio muito grande para mim, falar da doutrina espírita. Esse é o primeiro encontro estadual do Rio de Janeiro, de Súbios e Ouvintes Espíritas. É um momento, uma oportunidade única. Eu agradeço a todos. Então, a minha palestra, o tema é, quem foi Kardec? O real nome de Allan Kardec é este, Hipólite. É difícil, né? León, Benizade, Rivail. Então, a gente vai usar só o nome de Rivail, depois ao longo da palestra eu explico. Então, Rivail nasceu em 1894, no dia 3 de outubro, na França. É uma família muito simples, pessoas, juízes, advogados, é o pai dele, né? Também tem matemáticos ilustres. Muito bem. Então, Kardec, ele cresceu, depois dos 10 anos foi estudar na Suíça, Pestalozzi, na escola Pestalozzi, no Instituto de Educação. Pestalozzi, no Instituto de Educação. Ele foi estudar como o professor Pestalozzi. Este é o nome dele. E aí, fundou uma escola que ensinava a filosofia, as artes. Pestalozzi, na escola Pestalozzi, na escola Pestalozzi, no Instituto de Educação. O método de Pestalozzi era um método diferente nesse período. Era um método de ensino sempre tradicionalista, tinha uns castigos para a aprendizagem. mas ele não. Pestalozzi pensou na importância do intelecto da criança, no coração, na inteligência, no físico, que isso é importante para que se desenvolva, para que cresça. Então, ele tinha um método de ensino bem diferente. Então, a frase, a época de ensinar não é julgar e nem criticar. Era isso que ele dizia, né? É importante ter esse ensino mais sensível. Então, com 19 anos, ele foi crescendo, né? Amando a leitura. Acompanhava o professor Pestalozzi. E, já com 19 anos, ele volta para a França e se formou em ciências e letras. E, já na própria escola, ele buscou mais ainda se especializar em outras disciplinas com foco na matemática. Ele é mais matemática. Na anatomia também. Então, era um ensino difícil da retórica, né? Então, como ele fazia essa combinação? Ele traduzia livros, né? Porque ele dominava seis línguas diferentes. E, no ano de 1823, ele, então, publicou o seu primeiro livro, chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética. Certo? O livro de Matemática foi o primeiro publicado. Então, em 1825, ele começou, então, a ensinar na escola do primeiro grau. Matemática, várias disciplinas ligadas ao conhecimento dele. Por quê? Antes, nesse período, mais ou menos com 17 anos, eu acho que com 17 ou 19, mais ou menos, eu não me lembro bem. Ele era bem jovem, né? Então, ele começou a ensinar, ser professor já, com diversos disciplinas. No ano seguinte, ele fundou um Instituto Técnico Viva Eu próprio, né? E que tinha conhecimentos que o tio dele, que o tio dele, então, passava o financiamento para ele ter criado esse Instituto. Usava uma metodologia nova, inovadora, de ensino. Era próprio dele, né? Era uma estratégia de método, principalmente de Matemática. Em 1828, ele, por amar muito essa questão do ensino, ele pensou, Poxa, eu quero continuar a ensinar as crianças, eu amo fazer isso. Né? E aí, o tempo passou, né? Ele foi trabalhando, publicando livros, aquele dois, três, vários livros que ele foi publicando. Então, ele, então, conheceu a Amélie Gabrielle. Isso. Gabrielle. Ele conheceu Gabrielle, também professora, e os dois, então, se relacionaram e chegavam a casar, em 1832. 1832. Só o que aconteceu? Nesse período, foi um período de crise. Por quê? O tio dele começou a viver, né? A ter alguns vícios e, realmente, acabou gastando o que não devia. E ficou, então, com muitas dívidas. E aí, ele pediu, a Kardec pediu ajuda a ele, mas não tinha mais para o tio ajudar, Kardec não sabia o que fazer e acabou vendendo o Instituto. E o Instituto fechou as portas para ele. E a verba, ele dividiu para o tio, né? E, com a parte que coube, ele começou, então, a investir em outras escolas. Mas, realmente, ficava difícil. Ele não tinha verba para fazer isso. Então, ele, um tempo passou, ele foi tendo contatos com algumas empresas, algumas escolas, alguns livros, né? Mas, não conseguia desenvolver muito isso. A esposa incentivava, dava cursos gratuitos, né? Para poder ajudar voluntários. Mas, realmente, não estava conseguindo colocar o projeto, mas continuavam a ensinar. E, depois, no ano seguinte, em 1852, o que aconteceu? A visão dele começou a ter problemas. Ele estava com dificuldade de morrer. E ele, então, precisou ir ao médico. E o médico deu um diagnóstico que poderia ser... Eu esqueci o nome. Amaurismo. Amaurismo. Isso. E, no futuro, ele poderia ficar cego. Então, ele ficou preocupado. Ficou meio encheado nisso. Ficou refletindo. E lembrou que tinha uma mulher que caminhava na rua. Que era a Sonâmbula. E ela era muito famosa na época, né? E ele, então, se incentivou. Ele ficou incentivado a participar dessas reuniões na casa desta mulher, que era a Sonâmbula. E, então, Kardec, quando teve contato com ela, né? Ela disse que isso não era uma doença. Era uma infecção, né? Era um problema que ele poderia tratar e que esse problema ia ser sanado. E, então, quando o homem deu, então, um receitor nos remédios, né? E ele, então, um mês depois, ficou mais estabelecido, se fortaleceu. E aí ele começou a observar um fenômeno estranho das mesas que se movimentavam. E ele pensou, o que é isso? Ele ficou muito surpreso. Então, o que acontece? Teve uma época em que ele começou a estudar o magnetismo e pensar como isso poderia acontecer. Ele começou a estudar essa área. E lá nos Estados Unidos, teve um problema na divulgação. Algumas pessoas estavam ouvindo uma casa que eram barulhos. As pessoas estavam avisando que tinha uma casa que fazia muitos barulhos. Isso aí estava muito estranho. Havia movimentos de mesas que se arrastavam, que circulavam no ar. Então, o amigo passou uma mensagem para ele explicando que tinha esse problema. Lá nos Estados Unidos, seria importante que se envolveu um estudo nessa área de magnetismo. Então, no ano de 1854, um homem chamado Fortier avisou a Kardec de ter se contado de uma professora menina, uma professora menina, que estudava magnetismo, e começaram a pensar como é que se poderia saber. Como é isso? Mesa falante? Kardec falou, mesa que fala? Eu não acredito. Eu penso que é o nosso pensamento, nossa concentração de pensamento que faz com que movimente essas energias que movimentavam a mesa. Eu não acredito que mesa falhe. Eu só vou acreditar se me provar. Eu quero ver se mesa realmente tem cérebro, tem emoção. Me prova. Eu quero ver. Então, no ano de 1855, um lugar que começou a ser feito uma pesquisa, um amigo chamado Plane Nação, com reuniões entre essas pessoas, faziam discussões em relação ao espírito, ao contato com espíritos. Então, se começou a fazer essas pesquisas. E eles, então, presenciaram, eles presenciaram que, quando perguntavam, a mesa respondia. Ó, como é isso? Então, observou que isso não era uma brincadeira, era algo real, era um fato. Então, iniciou-se o quê? Um estudo nessa área, né, do fenômeno espírita. E aí, começaram a frequentar a família da Paldim, que era o de Médio, que era o de Médio, que era o Médio, que era o Médio. Esclavo Galera, de Médio. E o espírito Zé Oliveira é que se comunicava, né, com Kardec, através delas, faziam esse contato, avisando a Kardec sobre os fenômenos. Então, Rivail, ele começou a ter algumas dúvidas E pensar que aquilo que ele estava vendo era real, era fato Então, as dúvidas surgiram e ele começou a anotar todas as dúvidas e estudá-las Então, ele pensou, que método eu vou experimentar aqui? Ah, eu vou fazer um método de pesquisa, eu vou anotar as minhas dúvidas E vou começar a fazer perguntas Então, novamente, faziam reuniões e ele e Kardec perguntavam Os espíritos e os espíritos respondiam Mas Kardec não era médium, né? Dependiam de outros médiums que davam para ele a comunicação dos espíritos Kardec só pesquisava Então, os anos se passaram Fares reuniões foram acontecendo E o espírito de Zé Informou, por quê? Que o nome dele, de Rivail no passado, era Allan Kardec em existências passadas Porque, na realidade, o nome dele atual era Rivail, né? Então, Kardec ficou surpreendido Ele passou, então, a usar este nome nos livros que foram publicados E ele perguntava se havia algum problema, se havia alguma influência Se podia substituir o nome dele por Allan Kardec Então, foi influenciado, informado, orientado que podia fazer isso sim Então, o tempo foi passando Então, o tempo foi passando, no dia 30 de abril de 1856 Foi revelado, o espírito revelou uma missão que Kardec havia que desempenhar Era de publicar a doutrina espírita Para informar E mesmo Kardec ficou surpreso Então, começou a escrever No contato com os espíritos A pesquisar A existir a cura E em abril, até o mês de setembro Kardec, então, já tinha evoluído muito nos registros desses livros Mas Kardec, ele escrevia sozinho? Não Os espíritos é que ditavam todas as questões para Kardec E Kardec somente anotava Então, tiveram vários livros publicados O primeiro foi esse O livro dos espíritos Esse é o livro dos espíritos São perguntas e respostas dos espíritos Que vocês vão encontrar E são espíritos superiores Que realmente revelaram a doutrina espírita Então, ele foi percebendo Que os espíritos Os espíritos perceberam que precisavam Mais alguma coisa Então, eles começaram a passar outras informações E outros contatos Através da revista espírita Então, a primeira publicação foi essa Da revista espírita E aí, ele pensou Poxa, esse tema da doutrina espírita é tão profundo É preciso a gente pensar em algo Que possa reunir esse ensinamento Então, ele fundou a sociedade espírita de Paris Em que todas as pessoas se reuniam Para estudar a doutrina espírita Para trocar dúvidas E o tempo passou E ele publicou mais um livro Sobre a mediunidade Então, o livro dos médios Então, sobre a vida As experiências do médio Como deve ser essa relação Com o médio Com o espírito Então, teve um perigo também Quando começou essa divulgação Da doutrina espírita Em outros países Outros países, inclusive Tiveram interesse em conhecer Mas a Igreja Católica Não concordava com esses princípios Estavam sendo divulgados Então, eles fizeram Uma quenda de livros Que foi intitulada Alto de Fé de Barcelona Para que aquela publicação Fosse embora Mas isso não ia acontecer Porque a doutrina espírita Continua existindo Mesmo os livros queimar Então, o tempo foi passando Teve esses livros E ele fez o Pentateu Os espíritos Editaram Os livros dos médicos Os livros dos espíritos O Evangelho segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno A Gênese E depois teve outras obras Complementares da doutrina espírita O que é o Espiritismo Obras Cosmas E continuaram as revistas espíritas Com esse trabalho de publicação Então, o que é o Evangelho segundo o Espírito? São as dúvidas Das parábolas Que são faladas Do nosso Mestre Jesus E aí a doutrina espírita explica claramente E o Céu e o Inferno Também é uma explicação Sobre a questão da condição do Espírito Os espíritos superiores e inferiores Qual a finalidade da vida E a Gênese Mostra a criação do mundo Dessas questões de ordem filosófica Científicas Explicações em relação A formação do mundo O sujeito do Espírito Então A pesquisa E foi provado O que? Que o Espírito Ditou a doutrina espírita E ela até que divulgou Hoje o Espiritismo Nesse período De 1855 a 1869 Foi um período muito importante E essa evolução desse trabalho Foi rápido Porque teve a colaboração E o contato Dos espíritos Nas lindões Isso não foi o Kardec sozinho Foi a espiritualidade Que foram passando Essas informações E no ano Em 31 de março de 1879 Allan Kardec se encarnou Eu esqueci o nome Que eu estou tratando Lembrava No momento Ah sim Ele só deu Aleurismo Ele teve um aleurismo Desculpa Essa palavra Eu não Eu não Estava conseguindo Fazer a soletração Mas ele sofreu O nome A aleurismo Então As obras básicas São essas Já no Kardec As foram apresentadas E essa frase É muito importante Que Kardec coloca Que nós precisamos Que nós precisamos Estudar A nós mesmos Então estude A si mesmo Observando O autoconhecimento E buscando o que? Buscando a humildade E também ser humilde Porque nada disso É impossível Podemos ser felizes A humildade é algo Muito importante Para a nossa felicidade Então agora As perguntas O meu nome É Gustavo Eu moro em Minas Gerais Em Barbacena A minha mamãe Ela é espírita Muitos anos Estuda muitos anos Ela fala Pega face Ela é ouvinte Né? Eu considero A gente nunca sabe tudo Mas Hoje Eu vi essa palestra E eu gostaria De fazer uma pergunta Como Kardec Conseguia Identificar Quais as palavras Que eram passadas? Kardec Ele não Via o Espírito Não Ele não recebia Tinha uma reunião Com pessoas Onde tinha o Espírito E tinham médicos Que informavam Para Kardec O que o Espírito Estava dizendo E Kardec Registrava O Espírito Não ouvia isso O Espírito Não falava Diretamente com ele Muito obrigada Obrigada a vocês Olá Gostou Eu já Eu já Eu já Ligo alguma coisa Né? Em relação a Kardec Sempre tenho que buscar Realmente Esse conhecimento Verdadeiro Mas eu tenho Uma pergunta Sobre o passe Se eu estou doente Tem algum problema Esse passe Essa é a minha pergunta Sobre a questão do passe O passe pode Só um minutinho Se tem cura Se está doente Então passe O Espírito Que está presente O Espírito Superior Ele informa Para o médium Através da oração Da prece Esse portato Do Espírito Com o médium Tá? E então Recebe Essas energias Para que possa Passar Para a pessoa Que está recebendo Passe Estão encheada Ou tem algum problema De saúde Alguma depressão Então Esse passe Magnético É passado Através das duas Situações Tanto para o médium Como para o espírito Assim como O remédio De angiopatia Certo? Obrigada O problema Que lá em Jacareca Guarque O ódio Frecuento No Frei Luiz Eu tomo passe E eu sinto Um aquecimento Sabe? Parece que meu corpo Esquenta É por isso Que era minha dúvida Em relação A essa questão Das energias Agora eu estou entendendo Que é algo De bom Para mim Eu estou recebendo Esses fluidos Eu quero estudar Essa besteira Eu quero fazer Uma pesquisa Em relação A essa questão Por que o espírito Fica escondido Que eu possa Revelar isso Para mim Então Olha só Kardec Ele explica O seguinte Que o passe É Sou eu Eu oujo Meus pensamentos E eu recebo Os fluidos Do ambiente espiritual Certo? Então Eu recebo Esses fluidos Com esse contato Que vai me ajudar Somente isso Eu entendi Muito obrigada O livro O livro dos médios Explica também Muito sobre isso Como a questão Como o passe É dado Como é a influência Do médio E do espírito Fala muito bom Vamos lá Vamos começar Eu estou aqui A Rosana está aqui O meu Um bom dia A todos Eu estou muito feliz Desse dia especial Um momento certo Da divulgação Da doutrina espírita E como iniciar Esse trabalho As casas espíritas Para o surdo A gente não sabe Não tem conhecimento De outras casas espíritas Mas eu lembro Muito tempo atrás Eu era jovem Eu era Eu frequentava As igrejas católicas Júlia junto Com a minha avó Minha avó Fazia vencimento Vencia Vencia E eu ia com a minha avó E não sabia O que era Aquele tipo De situação Eu ficava admirada Em ver Aquele movimento Eu estava lindo Eu ficava muito emocionada Eu fui crescendo Tendo aquilo E fui para a escola Uma escola Para cá Que é inclusiva Uma escola De freiras E estamos Estudando lá Na eu Estia Eu sentia Falta De alguma coisa Era algo Muito eterno Né O que era isso? Parecia que estava Eu estava conhecida Por outro dia Então Eu estudava Via as explicações Lia A história Da Bíblia Eu era jovem Adolescente Fiz a crisma E estudava Isso também Mas Faltava Né Eu acho que aquilo Era uma coisa Muito reduzida Não tinha Compartilhar Outras ideias Fora disso Então Quando A minha família Toda é católica Meu pai É ateu Não acredita em Deus A minha mãe Ela Também Reflexia Né Não tem uma Religião Específica Acredita em Deus Mas Minhas irmãs Também Frequentavam A igreja Na igreja Deatólica Então Estou passando Estou crescendo Né Casei Hoje Estou com 5,2 anos A igreja Desculpa Aos 25 anos Eu fiquei perguntando Meu pai e minha mãe Eu era surda Eu era surda Eu era surda Eu era surda Eu ficava Com aquela Engujada Mas aí Eu pensava Por que? Por que eu era surda? Eu ia na igreja Eu ia na igreja católica Eu conversava Com o pai e o padre Conversava com outras pessoas Querendo saber porquê E as pessoas diziam Deus quis assim É isso? Essa é a resposta? Eu não sinto que a resposta seja essa Desculpa Eu vou perguntar A outras pessoas Por que? Aí eu falei assim Mas o que você está me perguntando É muito difícil Tá bom Aí eu fui na igreja Matista Quando você não faz todo Né? Eles estudam Fazemos tudo profundo da Bíblia E eu sou surda Né? Viu? Ah Mas olha só Essa é a vontade de Deus Aí eu De novo Ah, então Eu fui em Candomblé Eu fui em várias religiões Várias Mas sempre faltar internamente Alguma coisa Por que? A resposta não tinha Aí eu conheci Esmeralda Trabalhei Comecei a trabalhar com Esmeralda Na doutrina espírita Na evangelização de Sush Chamam três ou quatro Sush Né? Era uma coisa simples Eu não entendia muita coisa Mas fui Puro Comecei Conversei Perguntei E aí Esmeralda Então Me explicou Muita coisa Da vida De vidas passadas De reencarnação Né? Nossa E aquilo Eu encontrei É isso É esse profundo Que eu estava achando E veio a dona resposta E aí eu comecei a me agressar Porque antes Eu orava Né? Eu fazia a comunhão na missa Mas Voltava Eu pensava Assim Que tinha alguma coisa Que eu precisava desviar E largar essa situação E encontrar a resposta E aí o tempo E aí o tempo foi passando E eu fui escutando Um pouco mais Às vezes Eu não tinha tempo Para estudar Às vezes Não tinha interno E dito Né? Aí tinha Uma palestra Uma casa espírita Mas eu sempre Encontrando barreiras Né? Há 25 anos Até hoje Eu venho buscando Isso é muito difícil A casa espírita Ainda não tem O acolhimento Da pessoa sunda Não conhece A sua cultura A sua lua Né? Então quer dizer Falta o conhecimento Da maioria Das casas espíritas E o Jefe Foi a primeira Casa espírita Iniciativa Da Esmeralda Então Mas Comecei a participar Mas faltava interno Eu sentava Percebia o passe Mas cada interno Deve ir embora E aí Eu sentava Eu pedia paciência Pediu paciência Tudo bem Recebia a passe Mas a paciência O que é? Eu recebi o passe E eu devia que ter A palestra Em meus sinais Para que pudesse Entender Esse recebimento De fundos Né? Esse conhecimento Eu surdo Toma passe Bota os slides Gente Não é isso Falta Interno de campanha Isso precisa ser Muito batalhado Na casa espírita Né? Poxa Tem os livros A notificação Tem várias palavras Que precisa passar Para Libras A leitura Fazer uma relação Da leitura A leitura Com a Libras No cinema Não tem legenda Tem um visual Você tem o que entende Mais ou menos Mas se eu tivesse Legenda em Libras Poxa A senhora tem essa palestra Visual E em Libras E ficou tudo Tão claro De dados De dados São estratégias Próprias Do surdo Para ser usadas Também na casa espírita Então é uma luta Muito grande Que a gente já vem Desenvolvendo Há muito tempo E agora Com esse primeiro encontro Nacional no passado Me deu um desafio De divulgar Maior Para esse trabalho Assim como eu comecei Em São Paulo E assim que a gente Quer que aconteça Em vários outros estados Para que as casas Espíritas E sejam O surdo Para que aprendam Também Conheçam a doutrina espírita Ele veio Um surdo aqui E falou Que a família dele É espírita Resume Alguma coisa Mas ele fica Angustiado Eu não tenho Entendimento claro O surdo e cego Também tem dúvidas Em relação A alguma passe Como ela vai Nesse livro Falta o que? A acessibilidade A língua estátil Né? Então eu ia dizer Ela tem esse interesse Ela tem vontade De entender E conhecer a doutrina espírita Então o surdo Tem essa vontade De receber Essas informações Desculpa Eu tentei ser resumida Mas eu fui pegando Lá do fundo Mas depois Quem quiser conversar Comigo Particular com o Deus Obrigada Eu preferia falar em português Porque é a minha língua Né? Mas as pessoas Que já conversam Sempre perguntam Por que que quando você Está fazendo palestra Você não faz Duvidas Se você Eu sou de Duvidas Se você trabalha Se você tem filho Na hora Por que que você não faz A tua palestra Duvidas? Então eu vejo Quando eu estou com o bebê 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 Quando eu estou na minha casa espírita Eu estou em casa Quando eu estou trabalhando com o bebê Eu estou trabalhando com o bebê Na minha casa espírita Eu sinto a inspiração que vem do álbum E eu consigo Falar em libros Mas Quando eu estou com uma palestra Com essa Com uma importância tão grande Em que eu tenha Que me colocar Meu pensamento Na íntegra Na sua completude Eu preciso falar em tudo isso Os estudos Já conversam Pensar em que eu não faço isso Porque eu depresci A língua Muito pelo contrário E inclusive Quando perguntaram Eu falo Eu fico aqui embaixo Não quero estar ali Não Quem tem que estar Assima E ser inclusive É a ideia Ela sim Está passando Meu pensamento Eu não preciso Ter aparecido Pois está sentada E os ouvidos Me ouvem E os estudos Não precisam viver Não é? Então Dito isso Vamos direto A nossa palestra De hoje O tema realmente É a evangelização Espírita Os únicos Nas casas espíritas Porém Eu só vou falar De uma casa espírita Que é O grupo espírita Da fé E do herói Com o trabalho Que lá é desenvolvido E os desafios E as conquistas Que nós já tivemos Então Somente o fato É a sua política Evangelizar É o que é 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 Vamos competir Só com o fato Evangelizar Evangelizar é transmitir o conhecimento Da doutrina espírita E da moral E da moral E sujeita Que é o Jesus Não é só Submitir o conhecimento É preocupar-se com a Foi o que é Oral Evangelizar E sobre Exercer o amor Ao próximo Esse finalzinho Foi uma grande amiga Que me alertou Ela me perguntou Dá pra você O que é Evangelizar Aí eu falei É o exercitar O amor ao próximo Porque na hora Que você está Evangelizando Seja o Evangelizando O sumo O ouvinte Você está passando O melhor de um ser Deu os receitos Da doutrina Para aquele companheiro Então Pra mim Evangelizar É exercer Uma proposta Faz uma chave A evangelização Espírita Ela tem Por objeto Principal A edição E sem A juventude Porém Não há Nesse Estabelecimento De limitividade Pessoas adultas Também Podem ser Evangelizadas Por exemplo Pessoas De oportunidades Carentes Deficientes Resultólogos Porque Todos Mas todos Mesmo Mesmo Tem o direito De ser Evangelizados Isso São Todos Inclusive Os sumos Também Têm De ser Evangelizados Pode passar Avisa aí Bom Esse grupo O qual Pertenço Oceânia Ele já existe Há 21 anos Na cidade De León Se teve Trabalho De palestras Sociais E Doutrinárias Entre elas A evangelização De crianças Desde a Teste E jovens E adultos Também Porém Para os Surdos O trabalho Existe Desde 1931 Então Trabalho E rapidamente Um pequeno Histórico Bem Resumido Era Resumo Resumo Que Em 1987 Ainda Antes de Começar O trabalho Do Géssimo Nós Tivemos Um Segundo Encontro De Pais Associação De Pais E Amigos Com a Existe Com a Existe Com a Pai E Nessa Existe Uma Mesa Edumênica Que Surdos Por que Diz? Porque Eu observava Na época Que o surdo Ele só tinha Tua opção Ou ele era Estrangélico Ou ele era Evangelico Não tinha opção Na cidade Existe Como também Antes Dessa época Todos os Surdos Ou eram Oralizados Ou eram Oralizados Por que? Porque a educação Fazia isso Tinha um Poder De Oralismo E na religião E o surdo Só podia ser Evangelico Porque Nenhuma outra Religião Não tinha Su E aí Eu observei Que na nossa cidade Todos os Surdos Eram Evangelicos Inclusive O meu filho Foi várias Vezes Na igreja No caso Na igreja Do fascismo Era muito Bem Existido Muito Bem Porque Não tinham Atividades Sociais Maravilhosas Religiosas Tarecas E gravagens Maravilhosas Mas Ele chegava Em casa E dizia Que ele Não queria Porque ele falava Que ele queria Aceitar De outro Queria Aceitar De outro Naquele local E aí Um dia Eu perguntei Para ele Por que Diz O meu filho Se lá Está bom Se tudo Está falando De mim Está falando Dessa parte Tão importante Do moral Por que você Continua lá Ele Ele respondeu Porque eu Quero ser Qual você Eu 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 sou Espírita Mas eu Quero ser Qual você Por que Porque Antes Não será Quebosa Vida Queda Continua O céu Mas Ele Eu Pensei Assim Porque Você Depois Que Ficou Você Contou Espírito Que Ficou Calma Tal Aí Então Eu Se procurava Comprei Três Casas Espíritas De Herói Antes De Chegar A Todas Eu Cheguei Olha Trabalhar Aqui Não Sabendo Vamos Deixar Que Deixar Que Deixou Acabou Depois Deixou 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 Eu Falei Tem Grande Son Que É Isso 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 Eu Falei Não Ter Insúmero Aí Tem Sofim Ter Ele Todo Simples Que Foi Ele Então Vamos Começar Sábado Aí Eu Correndo De medo Mas Infertamos E Começamos Então Trabalho Depois Dessa Mesmo Depois Deixou Procurador Na Mesmo A Gente Teve Um Parque Assim Que Eu Descionei Entre Outros Na História Que Aconteceu Que O Tecido Trabalho Na Igreja Católica Já Na Nervicidade Não Ainda No Espiridismo A Igreja Católica E Quem Conhece Um Pouco O Os Números Que Amar De Dê Dessuzio Adultos Aqui Já Ouviu O Parque Vicente É Duponier Já Se Acabou Se Acabou De Dois Anos Atrás Mas O Padre Vicente Era Um Ídolo Padre Surdo Surdo Pode Ser Pagre Estudou Teologia Então Ele Servia Destino Para Eles Então A Gente Fez A Primeira Eucaristia Com o Que Criança Adantada E A E A E Realizada No Pagre Vicente Em Ivor Vai Passar Aí Depois Olha Os Primeiros Evangelizando Ninguém Está Vendo Nada Todo O Ponto Aqui Ninguém Está Desencarnado Ali Não Tá A Que É Para Direita Não Tá Tanto Vocês Verem Mas Todo Público Encarnado Aí Então Aqui Os Primeiros São Gelson Alexandre Meu filho E Vinicius Está Aqui Também Vinicius Vai Seu Temer Lá Trás Aí Eles São Os Três Primeiros Ah Ih Outro Também É Saído Os Três Primeiros Então Então A A A A GENTE Começou Da Fé Voltar Correndo A GENTE Começou Fez Esse Primeiro Vono E O 1970 Vai Passar Tivemos Muitas Dificuldades Agora A GENTE Dá No Puro Nove Já Estamos No 2016 No 2016 A Conseguiu O Primeiro Espaço Graças A Cláudia Cláudia Levanta a Bola Por A Cláudia Ela Ela É E o Felipe agora é a obra. E a Cláudia nos conduz a decisão dos todos na primeira sala do nosso tempo. Então, conversamos, inclusive, no curso de livros dentro da Casa Espírita. E isso foi um jogo muito importante. E aí, com vários formidários, né? Os anjos ainda tem, a Isa, a Márcia. A Márcia não, a Márcia evangeliza muito também. Pode passar. Bom, o que que nós precisamos, então? Para que aconteça a evangelização dos livros na Casa Espírita. Acessibilidade, porque existe a barreira da comunicação, tá? E é importante que, na casa, exista essa sensibilidade, ou uma sensibilidade em livros. Tem que ter uma meia dúzia, temos uma meia dúzia de três gestores, para evangelizar, para trabalhar com os livros, para recepcioná-los, enfim. Para que assim, faça uma coisa. A lei já existe, tá? A lei toda ali, quem quiser depois mostrar o mundo, é direitinho, a lei da acessibilidade. Que faz parte da lei brasileira de inclusão, tá? E, inclusive, a lei já colocou a Sueli. A Sueli está ali na foto, ela está aqui presente. Um atentamento aos fundos servos, tá? Os Espíritos têm que saber que ali no sul, existe o sul dos servos também, tá? Pode passar. Pode passar. Tá passando. Gente doce. Que bom. Não é evangelização? Não. Primeiramente, nós nos reunimos no salão, como vocês estão aqui, no salão principal da casa. E a gente, então, aqui ó, eu tô ali, não estou desencarnada, estou aqui, está ali também, a minha foto totalmente conhecida, mas é ali sobre a sua célula da prece, no salão. Acabou a prece, nós vamos para a nossa sala, temos a nossa aula de fundização, fazemos a prece também, sinal, prece, sinal. Bom, aqui, agora a nossa vez é indicada. Tá aí, tem minuto. Pode passar. Beleza. No nosso modelo de evangelização, nós trabalhamos com perigurismo, perigurismo para o mundo. Ou seja, a Libras, que é uma língua totalmente visual, completa, e é realizada no espaço. E também, quando precisa, a gente apresenta o texto que tem o português escrito. Não é português falado na evangelização, nem em qualquer momento. Você, fora desse momento, tomar assuntos que são organizados, que sabem o português escrito e falado. Estouralizar, é o surdo que fala, é o surdo sinalizante. É o surdo que, apesar de saber o português escrito, ele sinaliza. Então, ele sabe ensinar, ele sabe que a língua portuguesa escrita. Isso se chama o línguismo para a gente. Pode passar. Então, só um exemplozinho aqui. Por exemplo, aqui ó. Como é que eu vou trabalhar? Essa travou. Eu trouxe só um exemplo. Jesus, quando eles têm entre nós, ele curava os doentes sozinho. Apenas ele impunha as mãos e realizava a cura ou o benefício daquele paciente. Já nós, nós agora aqui, que somos médicos da casa ou não, somos médicos passistas ou não, nós precisamos do concurso dos amigos espirituais. Então, está lá o espírito, amigo, próximo do médico, do carnado e o médico passando a energia para a pessoa que está recebendo paz. Pode passar. Ali, também, o evangelizador, lembrando sempre que o evangelizador tem que ter domínio de libras. Mas ele não precisa ser, necessariamente, um profissional. Senão, a gente vai ter trunca. A pessoa precisa ter um curso básico de libras para poder ser o evangelizador dos estudos. Pode passar. E é importante que o resto não tenha. Isso aí é condição de esquema. Pode passar. Aqui, nós estamos durante a aula, usando esses materiais modernos que agora a gente tem. Cato show, computador, as partes de bebê, quando eles são os slides, vídeos. É muito bom material para eles. Tudo que é recurso visual. Pode passar. Aqui, nós já estamos num estágio, curso, em que os alunos do curso já estão começando a fazer estágio na sala de evangelização. Esses são dois índices, menos a Luciane e a Cláudio. Os demais são estagiários, já. Aprendendo o que? Está com mais um pouco dessa. E, claro, a gente vai se encarnar e tem que assistir tudo, né? Se não, fica velho. Toda a vida lá da evangelização tem que ter. Ah lá, falta. Vamos? Dois minutos. Dois minutos? Ih, você passa tudo. Aqui, são atividades sociais que eu vou assistir a faculdade para participar, para poder entender o que é comunidade surda. Vai passar. Ali, é pedido ao teatro, ao intérprete, na manhã, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, o dia do surdo, o WhatsApp. O curso vai ser cuidado por um momento atual em libras pelo professor Luz, que está aqui em Luz, 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 Luz. Esse é o nosso professor de libras, tá? E século, de libras, para ouvintes. Está sendo feito e compara brevemente a evangelização. Pode ir lá. Aqui são vários momentos, que estão a gente trabalhando com os ouvintes. E no final da aula, sempre um momento de descontração. Sempre a gente tem um ranchinho, agradável, entre nós, para... Não só para consacredibilizar, mas para o governo para aprender a gente também. Aqui, o curso, a divisão dele, que é a primeira parte, que é a primeira parte de todos. E a segunda parte, com a biblioteca, a prática. As conclusões que eu estou tirando, que nós estamos tirando, que os professores estão tirando, que o curso ele está publicando maior visibilidade ao assunto. E os espíritos estavam tão ocupados com a necessidade de se promover, maior sensibilidade ao curso. Porque antes que o curso entrava na Casa Espírita, eu falo pela minha casa, era a mesma coisa que eu vou estar soltinho numa cadeira, e a cadeira está passando ali. A cadeira mesmo, o armário, o que deu a barreira, não é a mesma coisa. O curso não era visto. Agora, a gente está aprendendo o livro e estão perdendo aquele medo do olhar. Porque o olhar, o se divina. Então, para você falar com o curso, você tem que olhar. É olho com olho. Então, se a pessoa não perde, quebra a testa, essa rigidez, ela não consegue comunicar-nos. Tá? Vai passar. Mas a gente já está acabando. Aqui, eu e Luciane, que eu sou coordenadoras dos livros, alguns dos professores, pode passar. Tá? Aqui, a Luciane, dando aula, eu, dando aula, eu coloquei cada tema, pode passar. Ali, o Renato Luz, também foi professor. Nina Salerno, Luciane, com a estrutura gramatical dos livros, com a portas águas. Verónica Línguez, com a importância dos técnicos. Valéria Nesse, que fez o acolhimento dos pontos águas espírita. Débora Risco, que fez a diferença entre o tema de cada cantor e o cantor milímetro. Rosa na Prada, essa, essa está, enfrentando. Cultura surda pela tecnologia cultural e às escritórias. Luciane, mais uma vez, que o Lúcio com a prática de livros. aqui a nossa bibliografia aqui as voluntárias Rosângela, Márcia, Raíssa Cláudia, Jane, Cheira Rosana pronto, acabou eu tenho eu não chego atrasada eu tenho fama de atrasilda eu falo muito mas hoje eu tenho compromisso e responsabilidade então, se me aposar lá eu fico muito ou me acabe muito bem muito bem alguma pergunta? agora é a parte das perguntas que eu gostaria de fazer só tem uma pergunta até agora que eu gostaria de fazer são três perguntas só um mudo você quer fazer a pergunta? então venha, por favor um de soma só vai dar para cima uma pergunta quem quiser conversar vai precisar conversar a parte da época do tempo tá bom? tá bom? bom dia meu nome é Angela meu senhor e agradeço muito que eu senti estar aqui hoje porque eu mais conhecia essas coisas todas eu sou espírita há 30 anos trabalhadora da SEP, Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói conheço vários que estão aqui mas não sabia o que era espírita eu sou uma pessoa ensurdecida atualmente eu sou surda profunda bilateral e escuto o implante popular mas me interessa muito pela causa espírita fui professora do INSS há alguns anos e fiquei muito feliz com a palestra da WC de Megal e do Luciane e estou entendendo nunca vi um surdo na minha casa não se escritando estou entendendo que o trabalho começa a partir talvez do curso de livro e eu queria ouvir mais um pouquinho sobre isso me disponho lá porque esse é o jefe eu falo lá perto a Luciane já contou um pouquinho da história mas por que ser tanto surdos e estrictas agora quando nós aqui imagino que eu tenho que levar alguém para começar o trabalho lá na minha casa não é isso? então a pergunta é o seguinte você poderia falar um pouquinho sobre o povo quem é que gostaria de ser um trabalho poderia estar qual o caminho pode ser um espírito responder essa pergunta eu não tenho eu sou uma pessoa que não queria sou outro surdo eu acho que eu sou a roupa ensurdecida da minha casa espírita como é isso o céu por favor você poderia me ajudar eu vou tentar resumir primeiro é a boa vontade e você tem essa boa vontade primeiro tudo é a boa vontade quem é espírita sabe disso se não houver boa vontade não acontece nada então a boa vontade você já tem o local eu sugiro uma senhora é que terói que você frequente o jefe às terças-feiras lá aos sábados a gente está lá na evangelização e depois o curso de livros e a gente pretende porque foi assim um sucesso está sendo um sucesso esse curso que deu essa visibilidade à pessoa e no curso de livros você vai encontrar ouvintes também são todos ouvintes os estudos é interessante que o curso foi organizado para os ouvintes da casa mas ficam ficam muito surdos eles acabam com a evangelização e já acabou podem ir embora não vão eles ficam lá porque eles sempre têm ideia e é o momento que eles estão juntos há uma coisa que eu vou falar que é os estudos de minhas amigas que estão todos aqui podem até discordar ou acordar eu percebo que os surdos por serem 95% filhos de pais surdos eles não têm um ambiente estomar hoje eu vou falar os pais ouvintes os surdos filhos de pais ouvintes não têm nas suas famílias um acolhimento necessário para que eles façam a sua vida social social no caso nosso aqui espiritual por quê? porque os pais ouvintes eu estou lançando um livro que o nome é a criança é surda a família quer saber porque os pais não são informados então o que acontece? eles não têm em casa a Libras eles não têm a cultura surda eles acabam não se identificando com os surdos e isso é que a igreja evangélica pela história dela ela fala que os surdos lá se sentem bem então eles foram todos para o evangelismo agora estão indo para o mundo todo para as pastorais católicas e agora graças a Deus a gente está nesse momento em que o Espiritismo está se interessando quando as pessoas surda então é na família que deveria começar então já que isso tem na família a gente faz o trabalho na instituição e convida também na família a família pode e deve participar não só do curso como também da evangelização e ver o seu filho crescendo na sua evolução espiritual tá? Olá bom dia a todos eu estou muito emocionada de ver esse auditório cheio eu estou feliz de ver isso daqui hoje é um dia muito especial eu acredito que daqui para frente nós vamos ter acessibilidade nas casas espíritas a Lucila é um vídeo o sinal dela é esse e eu sou sua de palestra ela está substituindo uma amiga minha que ia dividir a palestra comigo mas é a a rua da Lucila e a Lucila está substituindo e a Lucila é ótima e aí o objetivo é fazer a relação entre o senhor e o ouvinte usando a linha de sinais para palestra eu gostaria deixar claro isso aqui o que é o tempo esclarecendo o espírito é um assunto na casa espírita bom existem alguns sinais específicos a gente não tem tempo de fazer a explicação adequada deles agora tá mas esses sinais que estão aqui serão usados durante a palestra por isso que eu achei melhor apresentar esses sinais para vocês doutrina espírita ou espiritismo o sinal é igual é este aqui só para vocês saberem tá reencarnação o sinal é assim tá só para vocês visualizarem o próximo encarnação é desta forma o espírito é encarnado no corpo desencarnação é a morte então o sinal é feito desta forma o espírito se desprende do corpo ou vai embora faltou ele a palavra mediunidade mediunidade é o sinal desta forma então a gente pensou em diversos tipos de sinais acabou sendo esse carna são débitos de vidas passadas então aí a gente esclarece um sinal assim depois vocês podem procurar no youtube já existem esses dois vídeos como estudo de um grupo surdo que vem estudando esses sinais já há algum tempo só para explicar um pouquinho os sinais tá certo bom então o que é o espiritismo no sinal realmente é uma dúvida o que é o espiritismo vamos tentar entender então vamos usar esta comparação como uma metáfora nós temos que estamos viando uma árvore né uma copa que é o espírito e embaixo a raiz seria essa raiz a raiz a raiz seria a doutrina espírita ah sim por quê a doutrina espírita ela é excesso porque a doutrina espírita ela fortalece o espírito ah que maravilhoso é a base do espírito que dá o apoio que ajuda o espírito né olha que importante quais são os princípios básicos da doutrina espírita são vários né Deus é o principal de tudo e a partir dele vem esses princípios o espírito a responsabilidade a pluralidade dos mundos habitados a caridade o Cristo e também temos a evolução a mediunidade a comunicação a comunicação com o plano espiritual a reencarnação e as influências dos espíritos do mundo real essa foi retirada dessa ponte de comunicação bom olha a importância dessa tríplice da doutrina espírita ela veio nos mostrar que esse triângulo né é uma reunião triplice entre o que? entre a ciência a filosofia e a religião tá e o que tem a ver a ciência com o espírito e o que significa? é o estudo né e a filosofia seria o que? o esclarecimento a explicação né é a base sem a ciência e sem a filosofia não teria o conhecimento? e aí eu pergunto a você ciência e filosofia se errem para a moral? por que? chega a religião por que? eu digo como o conhecimento a união entre filosofia e ciência que leva o conhecimento precisa o que? da prática das atitudes morais né que eleva a Deus que é a religião ligada a Deus estamos ligados a Deus por isso que é a religião por isso essa união triplice Emmanuel ele apresenta nessa frase retirada do livro com o seu amor que existe o espiritismo tem forças né e que nós podemos usá-la dentro dessa triplice ciência e filosofia ligadas ao conhecimento da terra e que as duas juntas vão mostrar a religião e o que você me diz é a formação do triângulo que vai ligar até Deus isso é o que Emmanuel disse no livro quem foi Emmanuel? Emmanuel lembra do Chico? tá então o espírito de Emmanuel acompanhou o Chico Xavier durante a vida dele toda foi tirado e o consolador bom então agora nós vamos mostrar o foco científico do espiritismo o espiritismo de consciência vamos refletir pensar pesquisar elaborar a segunda já explicava sobre o fenômeno das mesas girantes essa imagem mostra a mesa que está circulando o que significa? a partir dela foi feita uma pesquisa da doutrina espírita uma pesquisa né vários objetos que se movimentavam falam a mesa tem bota? não o que é isso? não era isso não era exatamente assim né depois eles descobriram o que era a resposta dos espíritos e o tempo foi passando com os espíritos bom voltando ao triângulo em si o aspecto tríplice essa união né esses três aspectos nós temos a filosofia que pergunta a moral que transforma e a ciência que explica todas elas são interligadas porque existe essa interligação e as pessoas elas podem ter algumas dúvidas não entendem bem o que seria a filosofia vou perguntar o que significa isso né então as perguntas fazem parte dessa área da filosofia até se descobrir as respostas através da ciência então primeiro se pergunta e depois então com as respostas a gente vai vendo as consequências morais que é a nossa prática a transformação acaba por aí não esse compartilhar continua sempre vai a vida inteira uma carreira infinita por quê? existe um desenvolvimento né nosso nosso desenvolvimento infinito bom Kardec vou passar pra você bom ele pesquisou através da ciência pra onde da onde vem o espírito pra onde vai esse espírito né o que acontecia qual era a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal como acontece isso exatamente então nessa figura nós temos a pessoa dormindo e o espírito saindo né mas ele vai pra onde ele vai e volta uma pessoa como se for essa pessoa desencarnou né olha o espírito dessa pessoa a matéria o corpo acaba mas o espírito não morre a vida continua exatamente então nessa simplificação das leis da encarnação Deus é muito bondoso para todos nós e nos dá a oportunidade de nos corrigirmos né de nossas vidas passadas coisas erradas que fizemos que fomos maus conosco mesmo e depois então Deus nos dá uma nova vida uma nova oportunidade de reencargarmos e de exercitarmos o bem o perdão o amor ali naquela figura mostra um homem da vida passada que teve muitas vidas e muitos problemas com outras pessoas e nessa vida atual esse homem acaba reencarnando como filho desse casal para os dois aprenderem a amá-lo foram dívidas passadas e significariam carma Deus é muito bom a gente tem que agradecer sempre a Deus que coisa maravilhosa a cenagem também o bebezinho quem é que tem a ver esse bebê sentadinho sorrindo aí chega uma pessoa o que está acontecendo você está sorrindo por quê esse bebê está sorrindo para quem foi se estranho eu não estou vendo nada e o bebezinho continua sorrindo eu estou vendo mas estava vendo quem ele tinha é que envolver com os bebês ele tem uma proibidência mais acusada espiritualmente então ele está envolvendo o espírito né e com o desenvolvimento dele ele vai de repente reconhecendo as pessoas é verdade às vezes nós não não temos a mente aberta é preciso que realmente a gente desenvolva isso bom no aspecto científico o espiritismo demonstra que a vida espiritual é contínua ela prova isso é um fato né a gente tem essa comunicação médica faz a comunicação com o espírito conosco né então isso é um fato a existência dos espíritos é um fato e como pode comprovar essa realidade a doutrina espírita prova isso por quê porque o plano espiritual se comunica conosco né fazendo as nossas lembranças de vidas passadas as nossas histórias exatamente então o espiritismo traz esse fenômeno espírita agora onde nós encontramos esse conteúdo nos livros nos livros do médio dos médios na gênese no livro dos espíritos tem essa comprovação esse conteúdo essas respostas todas que foram pesquisadas para que a gente possa entender o que é o espiritismo tem tudo nessas obras bom agora nós vamos voltar aqui o que é a filosofia aliás o que o espiritismo é como filosofia ah acreditamos em alma sim na Grécia Antiga já se acreditava em alma é muito importante a gente perceber o que a filosofia é um pensamento confuso difícil complexo que fala da vida como vão pensar como vão enganar e resolver coisas difíceis da nossa vida é a filosofia que vai nos ajudar porque o pensamento nessa figura que mostra as guerras né ou então comunidades com conflitos e comunidades na cidade há lugares muitos problemas mas a gente precisa de paz na Turquia com tantos países que guerra isso é justo? não acho que não é justo né a gente precisa de paz e veja bem é nós temos o rico olha ele está aqui com uma taça na mão né e tem o pobre rico se veste de forma simples a gente pode julgar se é rico ou se é pobre o rico está sorrindo o pobre está triste existe pobre feliz? existe existe rico triste existe existe toda essa diferença isso é justiça? vamos ver porquê olha bem aqui nós temos pessoas que nascem lindas desfilam na passarela são modelos e existem pessoas que nascem feias com deficiências físicas existem pessoas que não tem problema nenhum são saudáveis fortes existem pessoas com doenças ou que tem outras deficiências o que que acontece? isso é justo não sei será vamos ver agora é ver uma família numa casa na sua própria casa tem tudo tem né uma alimentação farta vivem bem e agora nós vemos crianças que não tem nada que se tem fome nada nem água para tomar que contradição isso é justo não sei se é justo é justo então repetindo sobre isso o homem pergunta o que ele pensa o que ele quer saber porque todas essas coisas acontecem então vamos parar o que ele diz isso é a filosofia que nos mostra o que das coisas que nos esclarece exatamente foi retirada nesses livros aqui então o aspecto filosófico está dentro dos livros esclarecidos com várias perguntas e respostas livros para todos e o espiritismo como religião é religião espiritismo religião é vamos ver nós temos a imagem de Jesus olhando o nosso planeta terra todos os óculos outros planetas universo então o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem o que? efeitos religiosos e que nos mostra as bases fundamentais de todas as religiões que nós temos Deus alma e a nossa vida futura então a base de tudo então a vida futura o que é isso? significa é a reencarnação vale as vezes então a vida futura e agora? pois é tem diversas religiões né aquela primeira tem a religião judaica né que abre o alvorano que tem todas aquelas todas aquelas regras tem os seus dogmas que são regras que precisam ser respeitadas e não pode se fazer perguntas tem que respeitar e obedecer essas regras nessa outra figura nós temos a igreja católica com seus dogmas né com as suas imagens imagens de santos né muitas imagens de santos né comunhão crítica casamento confissões na outra nós temos a religião protestante que também tem seus dogmas do batismo nessa nós temos o budismo que também tem várias imagens também tem seus dogmas e suas regras então olhando visualmente a gente vai ver o que e na casa espírita a casa espírita significa o que o acolhimento o consolo o esclarecimento e a orientação né nós temos isso na casa espírita então nós temos uma plateia que é um palestrante que apresenta os livros que vocês estão vendo aqui na mesa com vários temas espíritas e quem tem interesse vai ouvir isso é muito importante nós temos o momento dos passes né do ano íntimo político em que o plano espiritual atua das mãos do médio e então proporciona os passes e Jesus também já fazia isso há milênios né assim olha até o o e depois então nós temos uma água né depois da palestra tem a água houve o passe e esses fluidos magnéticos são passados para essa água para que a gente possa se beneficiar também como se fosse um remédio para o nosso povo para essa água isso é muito importante é preciso que dentro da casa espírita a gente sinta paz muita paz né bom então Jesus nos trouxe há muito tempo aqui na terra por quê? Ele nos trouxe o amor ele levou de dons aos seus sermões né e que disse que a mentalidade daquela época era difícil de compreender por quê? porque há muito tempo as pessoas não conseguiam ver o mundo de forma clara né então Jesus ele precisava explicar as coisas de uma outra forma mostrando que o futuro seria um presente para todos então ele nos ofereceu um consolador esse consolador parece o quê? as pessoas ah como chamaram as pessoas é isso? não nada disso o consolador é a doutrina espírita é o espiritismo e que explica né o nosso é o nosso consolo nós conseguimos entender claramente nos dá felicidade e paz então a doutrina espírita como religião ela é uma preocupação que está ligada da ciência e da filosofia que tem sempre o quê? o poder o nosso Senhor Jesus com as ações na prática do bem a caridade o amor então isso é muito importante o nosso modelo Jesus foi retirado desse livro e ele vai nos levar ao caminho da luz né ele nos conduz obrigado Jesus por luz conduzir a luz então a religião ela está ligada aos corações de todos nós né as religiões elas nos expõem as nossas aflições e nos leem a parigordade a fraternidade ao perdão ao bem isso que ela falou nessas mãos unidas aqui nessa figura significa isso então onde nós vamos encontrar o aspecto religioso da doutrina no evangelho sobre o espiritismo e no livro o céu e o inferno então é um o Chico ele apresentou uma comparação maravilhosa em relação a tríplice filosofia religião e ciência então primeiro nós temos a filosofia não primeiro uma pessoa que tira seu anda e tira seu coração ou então ela fica parada não tem coração ela não vai ter vida como é que pode isso ela mora em sem coração então que comparação é essa então o espiritismo significa o coração esse coração é a religião da pessoa se nós tiramos o coração como nós vamos agir é o principal é o sentido se não é que é sentido nenhum então é uma comparação interessante e se a gente tira a cabeça do corpo o que significaria isso a cabeça significaria o que o raciocínio não vai pensar então se tira a cabeça como eu vou pensar eu não vou ter a condição não combina não é e se eu tiro os meus meandros como eu vou caminhar como é que eu vou viver então é uma comparação filosófica então Chico ele usou essas três essas três questões da doutrina espírita para fazer a comparação então nós precisamos juntos sempre seguir com essa tríplice no centro espírita então no centro espírita como esse aqui vamos conhecer a doutrina espírita aqui será explicada o que é a doutrina espírita o cara causa de nossas aflições né aí é uma pessoa católica que vai sempre à igreja e aí perde né como a Luciane explicou aqui perde o sentido ela não tem como entender se sente angustiada acaba ficando deprimida porque ela porque ela perdeu o filho ela queria resposta e não tem resposta sobre isso e outras religiões não respondem mas de repente vamos lá na casa espírita que a gente pode tentar ah não eu tenho medo não não precisa ter medo a gente vai a gente vai explicar pra você o que significa isso a gente vai procurar um acontecimento pra terra e aí então começa a explicar todas as situações da vida com base no espiritismo e a pessoa então começa a ter essas respostas pra vida dela eu agradeço muitíssimo a atenção de todos muito bem hoje eu queria fazer uma pergunta sobre o dogma você fez o sinal assim né bom a gente vai nós vamos a casas a várias casas espíritas né e como é que é isso não tem dogmas na casa espírita então por exemplo tinha o Flores tinha algumas pessoas né então o que você lhe explica bom olha só é a casa espírita ela estuda a doutrina espírita com base na doutrina de Kardec a codificação escrita por Alô Kardec não esse tipo de casa espírita não é é uma casa espírita diferente do que você está falando já seria o centro de um panda né não tem nada a ver com o Espiritismo às vezes a casa espírita ela tem algumas por exemplo algumas regras mas não são iguais aos dogmas porque dogma não pode perguntar é é aquilo e pronto e na casa espírita você pergunta à vontade né é livre para perguntar para apagar então na casa que eu fui nunca teve essa explicação muito obrigada é existem algumas regras na casa espírita por exemplo chegar em silêncio é atitude normal mas isso não é dogma né na doutrina espírita não existe dogma muito obrigada pelo esclarecimento obrigado olá tudo bem eu gostei aqui é a primeira vez que eu estou ouvindo um encontro a Luciane de Peralta o meu contato a Patrícia também e eu vi aqui a palestra de vocês e admirava né fazendo a comparação em várias religiões em várias instituições religiosas como é que eu posso ir à casa espírita são todos os sábados bom existe uma programação diferente tem segundas e quartas com algumas reuniões né que são livres para o público tem outras que são mais internas para estudo como cursos existem várias programações dentro da própria casa espírita sabe no domingo não? pode ter cada casa espírita tem a sua muito obrigada cada casa espírita é diferente obrigada obrigada bom eu gostaria de agradecer imensamente e gostaria também acrescentar duas coisinhas o evangelho segundo o espiritismo no capítulo tem um capítulo que tem uma frase que fala que não há adoração não há imagens não há cruzes fixos a casa espírita é algo simples de respeito à vida do antigo na casa espírita é mostrado é orientado né com base na doutrina espírita são coisas simples em que as pessoas e que as pessoas podem sentir e obter as suas respostas a informação é importante para que você possa se transformar também pessoalmente então a casa espírita tem seus compromissos tem durante a semana uma programação existem grupos de estudo né da doutrina espírita e existem vários temas que são estudados dentro da doutrina espírita ao longo do tempo e tem também grupos segundas ou terças ou quartas depende do horário da organização da casa espírita porque aí todas são iguais né e que pode ocorrer esse acesso para que as pessoas possam participar e aprender o espiritismo cada vez mais se evoluir eu estou muito feliz de ter sido convidada agradeço a todos vocês esse primeiro encontro estadual espírita de surdos e ouvintes muito obrigado a convite e essa oportunidade o tema que eu vou tratar aqui é sobre amar o outro como eu também me amo então isso a gente sabe que não é fácil trabalhar internamente essas questões né eu vou mostrar alguns exemplos a primeira questão a gente precisa pensar o que é o amor amar amar a família amar o namorado amar meu filho certo algumas respostas a gente obtém mas o significado dessa palavra amor ela é o que? ela tem diversos significados e conceitos uma única palavra então por exemplo na cultura grega na Grécia amar é o que? precisa o que? conhecer e conhecer precisa amar então se eu conheço se eu conheço eu amo conheço e conheço eu amo o que é isso? na cultura judia né cristã judeu cristã ou bíblia o amor é do homem o amor não é do homem mas sim de Deus então é uma cultura diferente do amar e o que significa amar? o que significa amor? agora eu vou mostrar o próximo o que é aliás amar o próximo quem é este sujeito? quem é ele? quem eu tenho que amar? o próximo o que é? amor vamos fazer a relação então nessa imagem nós temos o amar ao outro como a ti mesmo então depende da situação depende do que acontece na humanidade das nossas vidas eu estou caminhando na praia e percebo que tem uma pessoa com o pé andando descalço um chão quente e eu sinto o que? uma necessidade de ajudar aquela pessoa então eu vou lá e ajudo o pé no meu chinelo e dou pra ele calçar então a gente precisa perceber nessa imagem a emoção do dado né? não é uma situação fácil porque vai depender muito do que? de como eu penso porque é uma questão egoísta eu não vou dar mas a doutrina espírita nos ensina que como devemos amar próximo como a nós mesmos é uma questão de entendimento de prática emotiva de transformação de reforma íntima para a nossa evolução espiritual nessa imagem por exemplo o amiguinho de cadeira de rodas tá claro eu vou ajudar a fazer coisas ok muito bom mas antes o que poderia que acontecer? o amigo ouvinte tá ali com a cadeira de rodas é a cultura dele normal ele não precisa fugir disso esse é o contato que ele tem mas existe o que? uma dúvida em relação a isso por exemplo a caridade é ajudar então tem quatro pessoas e tem um carro e ele anda de ônibus e aí ele vai com dificuldade com a cadeira de rodas vai pegar aquele acesso mas ninguém ajuda e ele vai sozinho buscando isso para alcançar o ônibus a sua área que quer alcançar o ônibus mas aí algumas pessoas param percebem não peraí para leva a cadeira ajuda e muitas das pessoas muitas das vezes esquecemos dos outros a vida está cheia de problemas já queria ah tá tudo bem pode ser mas as vezes a gente precisa ajudar o próximo sim nessa outra imagem é um outro exemplo de qualidade maravilhoso a Madre Tereza de Calcutá é um exemplo ótimo de quem? de caridade ao próximo principalmente de ajuda aos pobres dando alimento na boca de uma criança esse cuidado né? então o amor ao outro então as vezes nós temos um egoísmo muito exacerbado né? o mundo precisa evoluir a gente sabe que não é fácil existem várias coisas que a gente pode ver no mundo as famílias e também o que está ao nosso redor então no momento da nossa vida a gente precisa seguir essa 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 regra de computa né? por quê? porque é importante a gente não ver só a nossa família como o próximo outro exemplo de um hospital a doutrina espírita recebe pessoas que estão reclamando que estão tristes sofrendo uma série de coisas enumera uma série de coisas mas vamos parar de reclamar? vamos o quê? vamos ao hospital vamos ver as pessoas que estão doentes vamos levar alegria vamos levar o sorriso isso é muito importante e a gente paga de reclamar paga o hospital eu já pude com o hospital mas não é fácil né? por quê? a gente percebe quantos leitos quantas crianças com câncer e a gente tem contato de ajudar mas aí a gente fica alegre né? porque quer passar essa nossa alegria mas não é fácil mas é uma conjunta de amor próximo eu preciso amar o outro como eu me amo então olha a simplicidade do abraço é tão simples sempre né? é melhor o quê? na família na família a gente tem um amigo também a gente vai abraça até a família abraça mas existem outros abraços que de repente eu não conheço a pessoa mas eu vou lá e eu sou meio de um abraço nela e eu sinto o quê? o contato e nesse contato eu nem preciso fazer livros eu nem preciso falar somente o gesto abraçar só já ajuda a várias coisas então tem os estudos no estetismo com a ciência a filosofia a religião que já tem explicado aqui a patrícia então eu vejo o quê? que comprova a comprovação da ciência no mundo com várias comparações mostram o quê? que um abraço cientificamente é comprovado para melhorar o psicológico da pessoa essas pesquisas científicas já são feitas em crianças né? então nós espíritas precisamos exercitar essa caridade né? essa é a resposta do homem então nós temos um exemplo ali que eu fiquei imaginando de que forma eu iria mostrar esse exemplo mas vejam aqui uma pessoa doente que tem a pele com várias deformidades né? você repete na Europa existem vários existem vários tipos de doença com essa essa deformidade e as pessoas fazem o quê? elas se afastam do medo ficam preocupadas de se contaminarem com aquela imagem com aquela visão então é preciso que a pessoa melhore principalmente o seu pensamento porque o pensamento é vida e tudo que eu penso silenciosamente flui né? e retorna pra mim então por exemplo se eu não conheço eu não preciso entender mas olha só a atitude do Papa né? ele a sociedade as pessoas olham essa pessoa com deboridade a sociedade se afasta então esse exemplo de carinho do Papa para essa pessoa é um exemplo de amor ao próximo então eu tenho que amar o outro do jeito que ele é de forma verdadeira então é preciso avaliar isso isso não é uma coisa que não é só pra vocês não isso principalmente pra mim que estou aqui palestrando é a minha responsabilidade eu tenho que fazer primeiro e essa mensagem que eu estou passando pra vocês é pra todos nós também nós temos um exemplo dos animais dos cachorrinhos dos gatinhos das carugas dos poeiros enfim né? então um exemplo simples dessa criança ajudando a dar alimento ao vestido é um trabalho ótimo né? que as pessoas precisam fazer pra ajudar também os animais e os e dependem de o que ajuda isso o que acontece a gente percebe por exemplo nesse exemplo ali a pessoa caiu mas já sabe tem muita gente que passa e ignora aquela pessoa caiu ainda professa né? ela esbarra nela e segue não dá confiança pra ela a palavra Marta é perdão desculpa erga a pessoa então falta o que? falta isso também na sociedade né? as vezes é eu tenho isso pra ensinar as vezes tô numa fila de banco ali sem paciência reclamando e o que que eu preciso fazer? o meu pensamento ali é negativo eu preciso transformar esse meu pensamento negativo e ser uma pessoa melhor transformar num pensamento positivo então esse exemplo mostra como uma pessoa caiu e a outra ajudou né? depois eu vou mostrar a outra situação aqui aqui é a viseira de Venezes vocês conhecem o sinal de Venezes né? ele tem um trabalho maravilhoso e a letra escrita divulga isso tem possível até filme né? ele mostra a viseira de Venezes e ele tem uma caridade real ele ama o próximo como ele ama a cidade é um exemplo que a gente precisa seguir né? ele teve um momento na consulta dele que ele recebeu uma mulher que estava com problemas financeiros que precisava de ajuda foi consultada por ele e ela não sabia como pagar o que ele fez ele tirou o anel do seu próprio dedo e deu pra pessoa comprar o alimento pro filho comprar o que ela precisava né? então é um amor verdadeiro uma caridade real então diz ali é melhor amar outras pessoas né? ah não é só falar falar e fazer libras bonito não é preciso dar é preciso arregaçar as mangas e ir ajudar as outras pessoas isso é importante desculpa pode voltar e também ele diz o seguinte ele explica que independente da religião qualquer religião pode-se fazer um amor a vamos falar palavras bonitas coisas bonitas e a vida prática que eu vivo na rua em relação a qual outra pessoa eu faço o mundo espiritual está construindo né? as nossas antinúdias as nossas vidas principalmente o nosso pensamento então eu vou mostrar para vocês a parábola desculpa parábola de Jesus que é a parábola do bom samaritano só um minutinho do bom samaritano do bom samaritano Vamos lá. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia, havia salteadores. Os salteadores armaram-lhe buscaram e quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A soma foi da manhã que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho o sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar no estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu Samaritano, voltando de uma viagem. Vindo o homem à beira da morte, ficou para a mãe da pena, mas morreu. Cuidou de suas feridas, deu um pouco de água e o colocou em cima do seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estragem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa dois denários, entregando-os ao longo da hospedaria e disse Cuide bem dele. Tudo o que gastariza mais, eu lhe passarei contá-lo. Qual dos três homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples. O bonsal é tão bom. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem. Então, esse exemplo que Jesus nos mostrou agora, hoje em 2016, nós somos o quê? Como nós somos? Como nós agimos? Como nós amamos o próximo como nos amamos? Tem muitas diferenças, tem muitas vidas. O plano espiritual mandou o homem aqui para provar o quê? Eu fico emocionada quando eu falo isso. A importância do estudo, a importância do conhecimento. Então, Jesus, ele quis explicar a importância da religião. Por quê? Como nós, médicos, devemos agir. E o que é a si mesmo? O que significa? Tem o exemplo do Sócrates. O sinal dele é esse. O filósofo da Grécia. então, ele sempre filosofado e pensado de ser sempre pensando em como é eu preciso me conhecer e conhecer a Deus também, conhecer ao próximo ah, eu vou falar mal dos outros, vou fazer uma foca dos outros olha, você está cheio de defeitos ok mas e eu? e eu? qual é a avaliação que eu faço de mim mesma? então, como ter conhecer é estudar é evoluir é se ver, se reconhecer então, é conhecer o outro lado e o outro lado da pessoa como ela também se desenvolve se eu sou errado outra pessoa também pode dar né então, essa resposta resumida liga os meus espíritos Kardec pergunta o plano espiritual a frase a frase amarela querer para os outros por exemplo se eu vejo uma pessoa qualquer em alguma situação e eu e tenho um defeito eu vou lá e reclamo e falo agora, se eu tereza olho também o outro e digo que ele também é ruim tem vários defeitos eu vou ficar triste por que você numerou esses defeitos todos? eu sou igual a você então, depende muito do que? do nosso postura do nosso pensamento então, eu vou ajudar o outro e o outro não quer e o outro não me ajuda e eu e eu caio e ele não vai me ajudar então, eu também quero ajuda então, se eu quero ajuda e vejo o outro cair eu vou ajudar então precisa acontecer se acontece comigo isso no futuro pode acontecer com o outro por isso que eu preciso ajudar isso se chama merecimento a lei do merecimento então amar o outro é o trabalho que nós precisamos iniciar tá? e é muito simples às vezes nós precisamos deixar um tempo de nós mesmos e ver o outro por exemplo família filho, marido amigo então outro exemplo simples que tem vários, né? eu vou lá comprar um pão mas o outro eu vejo o outro sem pão e eu e o meu marido vamos comer pão mas o outro não tem pão e agora? ele tem vontade de comer pão? então meu marido espera só um pouquinho vamos comer só um biscoitinho simples né? então isso é um tipo de exemplo de agora ou próximo eu quero comer também mas o outro também quer então depende das vezes da nossa vida é a gente aprende a ter mais caridade no mundo não vai dar tempo de informar pra vocês mas no Youtube tem esse vídeo legendário o amor verdadeiro tá? depois vocês vão dar uma olhadinha porque é um filme é um vídeo maravilhoso é um professor com quatro alunos e e perguntam os alunos perguntam ao professor o que é amar e aí então ele faz uma explicação maravilhosa eu não vou divulgar o vídeo vocês vão ver depois tá bom? no Youtube é só pensar a importância tem regenda tem regenda tem regenda em Pouco de Deus tá? então amar o próximo como a si mesmo é um trabalho uma prática do bem do caminho né? do bem principalmente a ajuda do mundo espiritual que eles oferecem pra nossa evolução e a nossa escalada de perfeição para o mundo melhor tá? tá? a questão da dificuldade a questão perguntou como foi a dificuldade não me contou como foi a dificuldade eu só queria dar um exemplo não sei pode ter acontecido em outros grupos também a questão metafórica foi a grande dificuldade mas foi a dificuldade sim vão ver como a dificuldade foi uma grande diferença por um surdo porque a frase é uma metáfora em português né? a compreensão dos surdos da metáfora tem que ter uma explicação e não é porque o surdo tem dificuldade pra entender a metáfora é porque a metáfora é uma linguagem subjetiva então quando a gente usa a metáfora em linguagem os sinais os ouvintes também não entendem e eu estava até começando com a Luciane quando eu falo às vezes do que eu sou professora que eu trabalho com livros e tal e aí eu falo por exemplo para os ouvintes sempre conhecem a metáfora ônibus cobra e o surdo não faz a menor ideia do que seja ônibus cobra ônibus cobra isso é uma metáfora e aí os ouvintes não entendem quer dizer ah é um ônibus perigoso ah é um ônibus falso porque a cobra é falsa não é um ônibus que dá muitas voltas e os ouvintes até que isso seja explicado eles também não entendem essa metáfora então isso aconteceu com os furtos em linguagem e sinais até que fosse muito bem explicado eles também não entenderam a metáfora até que a gente fosse dando exemplos a licença primeiro e praticado é só porque é uma experiência que às vezes fica a ideia de que o surdo teve dificuldade para entender não na verdade é uma metáfora que precisa ser explicada ela representa a diretora de uma casa espírita e ela está aguardando as doações aqui nós temos dois alfabetos carentes e ali as duas carentes também ela vem fazendo doação e eu também vou fazer doação boa tarde boa tarde tudo bem eu vim aqui fazer umas doações de roupas para as pessoas carentes mas olha só você toma cuidado porque as roupas são muito caras tá e eu gostaria muito que você tomasse cuidado eu tirei o botão jovem os produtos são caríssimos tá bom isso aqui também para minha mãe que mandou ela que mandou para cá então o que você vai fazer aí ah sim por favor coloca o meu nome mas a senhora tirou os doações a senhora não acha que vai dificultar as doações porque afinal a gente está recebendo doações que as pessoas são muito carentes né fica um pouco mais difícil e como você colocou o seu nome na casa espírita nós fazemos a caridade a gente não tem a intenção de fazer a arte das doações da caridade que é feita para as pessoas carentes ah tá bom eu não sabia tá bom muito obrigada muito bom e tal eu vim fazer a atuação porque eu sou uma escritura né eu sou uma escritura muito famosa e então eu vou fazer a atuação eu conheci essa escritura eu tenho um coração enorme sabe essa legalidade então eu não amo eram seis agora são três que eu já venho de três hoje então então eu vou fazer um coração de três metros a senhora aí a senhora faz a seguinte a ideia né a senhora pede esses de um fim e vi os não livros e a senhora trouxe os analfabetos porque tem uma gravura aqui tem umas duas lá dentro né se ele tem um texto sai para ler a senhora está ensinando as gravuras tá e outra coisa será que a gente a senhora poderia vender uma produção a senhora tem certeza que a senhora que atuar esses livros para o nosso grupo de analfabetos eu acho que não teria muita atividade enquanto a a fazer um pagamento nós temos muitas dificuldades na casa e é muito difícil nós recebermos noções a senhora tem certeza que a senhora não quer fazer uma doação integral desses três livros que a senhora está falando é tá bom é repensão é verdade desde o ponto que ele é só o cada um né tá bom tá então tá só para a senhora dizer tá eu já me tinha três meses mas três menos três tem problema muito obrigada acho que essa é a sua famosa então ela tem esse sinal da frase que está aqui no cartaz que é não precisa saber a mão esquerda o que faz o leitor que é ou um Obrigado. 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 Eu sou uma voz ator. Gente, eu não faço isso na casa de mim. Eu me ajudo muito. Então, resumidamente, a frase mostra que essas pessoas são ajudadas, são pessoas humildes. Essas pessoas ajudaram. Isso não precisa ser divulgado. Eles ajudaram as pessoas. Tudo bem. O dirigente dessa casa espírita é famoso, gosta de se aclarar, se mostrar, achar que é importante. Ele está correto? Está tudo certo? Ou essas pessoas, de forma humilde, sincera, silenciosa, com compadre da caridade no coração, foram ajudar as pessoas. Então, a mão esquerda não precisa ver o que faz a direita. Nós precisamos ajudar, mas precisa ser divulgada essa ajuda. Certo? É isso. Obrigado. Bom, eu vou explicar como foi difícil, qual é a dificuldade que a gente teve. Isso é a dificuldade da língua, né? Alguns do grupo do sul, a maioria nunca estudou sobre a doutrina espírita, nunca estudou o evangelho. E o tema é complexo, né? O conceito é complexo para o entendimento. Então, nós costumos debateram bastante, conversaram bastante, qual era o conceito daquela frase. Para entender, claro, só para depois a gente mostrar o trabalho físico. E foi muito difícil. Nós tivemos também o grupo dos ouvintes, que a maioria é escrita, conhece o tema, debateram, e eles conseguiram explicar claramente. E aí, a gente foi unir os fundos, né? Aquela dificuldade de compreensão do tema. E os ouvintes também tiveram uma ideia, nós unimos os dois grupos e eles conseguiram entender claramente. Isso foi muito importante e agora vai ser explicado. Primeiro, eu vou explicar não a frase, né? O pensamento. E sim, nós vamos falar pouco sobre a questão da reencarnação na Terra, né? Que é um planeta de provas e expiações. E... Pode girar. Para depois entrar na frase, o pensamento é muito mais complexo. Então, aqui seria a reencarnação. O que seria a reencarnação? Né? O caminho para uma morada ideal. O que isso quer dizer? Então, através da reencarnação, do nascer e desencarnar, né? Que cada um vai passando por uma prova, por uma expiação. E isso vai alavancar, né? Uma morada superior, uma morada em planetas superiores e etc. Para poder chegar a uma pureza, né? E o que seriam essas provas e expiações? Se pensar no ponto de vista da história, né? O planeta passou, né? Por várias guerras, batalhas e tal. Então, assim, inimizades, né? Várias formas de... de mortes e etc e tal. Então, é... Cada um vem trazendo a sua bagagem do que você tem que se melhorar, né? Por isso que dividimos aqui como provas e expiações. É... Karma. O que seria karma ou resgate? Você vem para... Pode ser de uma forma assim como... Acertar os pontos... Acertar a conta com... Com certas... Inimizades do passado. E que você pode nascer numa família. Eu vejo casos de amigos meus que falam... Poxa, mas eu não tenho nada a ver com a minha família. Não tenho nada a ver com o meu pai, com minha irmã, com minha mãe. Porque eu me identifico muito mais com amigos, com pessoas desconhecidas. E eu não consigo entrar em harmonia e tal. Não. O que seria? Existe um véu de esquecimento. Porque... Se você soubesse... Se você lembrasse o que já foi... O que já aconteceu em... Em passado, né? Em outros processos de reencarnação. Jamais você aceitaria viver naquele seio familiar. Então, você tem esse véu de esquecimento. Você vai ali... Você vai crescer. Você vai ter que desenvolver o amor, né? Ao seu pai, à sua mãe e tal. Pra que você consiga, né? Através da perdão. Através da caridade. Você conseguir evoluir e perdoar. Né? Vamos lá. E o que seria o planeta Terra? Ou planetas similares de prova expiação, né? Seria o quê? Uma escola. Uma escola... Por quê? Porque tem um aprendizado. Você tá ali pra aprender. Pra evoluir. Pra ser uma pessoa melhor. Através dessas provas. Que são colocadas nos seus caminhos, né? Super caldo. Um hospital. Porque várias pessoas vêm, né? Existe até um questionamento. Mas por que tal criança mal nasceu e tem um problema no coração, não? Ou tem uma doença grave, um câncer, etc. Mas é uma criança pura, inocente. Por que que ela tem essa doença e a outra criança nasce numa família saudável? Essa distinção, né? Que não pode ser um Deus que vai sortear. Fulano não vai ser doente, se grana vai ser saudável, não. Então, isso tem a ver com a questão dos carmas, né? Os hospitais, né? Os hospitais, né? Os hospícios, também. Também tem a ver com a questão do carma. E as prisões, também, né? Variadas formas de visão, né? Então... Ok. E aí, pra poder entrar na frase, tem um pensamento, né? Que o meu amigo vai explicar. Pra entender sobre a questão das provas e inspirações. É... O planeta Terra, a situação tá saindo, né? Aí depois você sabe a partir de que ano e tudo mais. Vai estar num momento de regeneração, né? Pra daí. É... Sabe-se que a questão de que existem outros planetas, etc. Mas eu não vou completar agora, não. Porque até já avançamos um pouco aqui no cartaz. E é melhor eu encerrar, senão... Meu amigo não vai ter o que falar, tá bom? Obrigada. Então... O nosso grupo, o grupo da Simone, dividiu entre seus ouvintes. Simone nos deu uma folha, em que tinham três parágrafos. E eu tentei, realmente, traduzir com o Verônico em Libras. Um beijo pra mim. Essa Verônica também interagiu conosco. E foi clareando um pouco mais. Né? E a gente tentou interagir depois com o desenho e com o grupo ouvinte, mostrando qual é a proposta de se fazer um... compartilhar diferente entre os dois grupos, de subos e ouvintes. Então, ficou assim o resultado. Porque o nosso grupo teve a responsabilidade de divulgar o que significa a Casa Espírita. Vários pontos, né? Vários princípios que tem também dentro da Doutrina Espírita. E nesses três parágrafos que a gente leu, nós fomos juntando e chegou-se a conclusão visual. O que significa o texto que a gente leu, né? O objetivo do surdo aqui é o visual, né? Então, o primeiro parágrafo dizia que Deus é o princípio de todas as coisas. É o pai do universo, né? De todos os mundos, de todos os planetas. Cada planeta tem a sua vida, o seu desenvolvimento. Não existem mundos iguais. Cada um tem um ponto de progresso diferente, um no outro, né? E as suas vidas também têm evoluções diferenciadas. Então, a Terra, ela está aqui, ó. Nós estamos aqui. Esses aqui são outros planetas, o Sol e outros planetas. Deus, ele tem o controle de todas esses planetas que estão ali, ó. E são planetas que nos auxiliam, que estão no espaço, né? E que fazem essa proteção e esse amparo para os planetas em evolução. Então, aqui está a Terra e nós temos variadas colônias, né? Onde tem espíritos sofridores, espíritos que estão na guerra, espíritos felizes, enfim. O significado é a nossa evolução espiritual. Então, o desenho mostra que Deus tem esse controle de tudo, mostra todas essas questões aqui, né? Que orienta todos. Então, os três parágrafos que a gente leu estão resumidos nessa produção visual. Ficou claro? Há muitas moradas na casa do meu pai. Essa foi a frase principal, né? E isso foi difícil de compreender, porque tem um trabalho muito conceitual a ser feito, né? E no espiritual também, né? Aí a gente falou sobre a reencarnação, a vida, ok? Muito obrigada! Gente, o nosso trabalho no tema, né? Ah, foi um trabalho bem parecido com o primeiro. O que aconteceu? Nós separamos os grupos, o grupo de ouvintes e o grupo de surdos. Tá? Temos a frase. O ouvinte leu o roteiro, calma, leu o roteiro, a estratégia deles, ok? O grupo de surdos precisou de explicação, mostrar as metáforas, né? Alguns surdos conheciam essas metáforas da frase, outros não conheciam, estavam com dúvidas. E aí a gente não fica calma e um por meio nós fomos fazendo esse contato, né? Da frase até para que todos entendessem. Os ouvintes fizeram a discussão entre eles, a relação, fizeram o trabalho coletivo, da profissão coletiva, sabe? E o surdo trabalhou mais a questão conceitual. Depois que ficou tudo claro, o grupo de ouvintes terminou o trabalho deles. E depois fizemos o trabalho de recorte e rolagem e juntamos, juntamos o grupo de surdos e ouvintes e debatemos. Foi muito interessante. porque eu fiquei preocupada como é que ia ser com a língua de qualquer ouvinte. Não sabe ver esses sinais. Mas ouvo compartilhar muito positivo, né? Porque na casa espírita, as pessoas só falam português, os ouvintes, né? Então é preciso ter carinho, né? Ter paciência, gentileza e força de vontade de aprender a línguas também, os ouvintes. Não é uma reclamação, não. Eu acho que os ouvintes vão precisar realmente aprender a línguas, acertar, vir aqui na frente, né? O ouvinte precisa explicar, ler a ver, com o línguas, do jeito que ele achar. É importante a comunicação e também a teatralização, importante. E o grupo de surdos mostrou como foi esse trabalho, mas antes ele escolheu um representante. O ouvinte escolheu também um representante. Tem o surdo que vai apresentar a questão que foi apresentado para vocês no final. Primeiro, o grupo de ouvintes vai vir aqui, por favor. Não sabe o que a voz não desliga, né? A ve a pressão. Estão chegando. Dizem. E assim, o segundo. Dizem. Tisem. Dizem. 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 Vamos lá. Aplausos 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 Foi um ótimo debate, as estratégias que foram apresentadas nos ofereceram um grande aprendizado nesse momento aqui de evolução espiritual. Então, a gente fez um resumo. A mão esquerda seria o cérebro, né? Pensamento, trabalho, raciocínio, a emoção. E a mão direita seria a ação. Então, qual é o tipo de comparação? Esquerda e direita. Família precisa, por exemplo, dar remédio para uma pessoa idosa que não tem dinheiro para comprar. A família, então, não consegue dinheiro, não consegue comprar o remédio dessa pessoa idosa. Mas essa pessoa, ela não comprou o remédio. Então, só com o pai. Por exemplo, o filho. Ah, eu quero que compre um brinquedo, um presente para mim. O pai e a mãe compra e dá o presente, surpresa para o seu filho. Mas ele não precisa dizer quem foi. Foi papai ou mamãe que me deu o presente? Não precisa. Ah, fui eu que te deu o presente, fui eu seu pai. Ele precisa estrelar por isso. Somente agradece o pai e a mãe que me deu o presente que foi lá. Deu uma comparação, né? A família dá alguma coisa, por exemplo, o idoso, que foi o dinheiro, como é pedro, enfim. Bom, acabou. A pessoa bonosa, né? Come muita coisa. Tá com seis sentidos de fome e compra pão. A outra, ah, não, não, vou te dar pão. Não, ah, não, tem uma pessoa que pede pão a ele. Ele é aguloso, mas ele não dá pão. Né? É preciso ter a caridade. Ou então, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mentida, que tem roupas, precisa dar roupa para o outro que não tem. Isso demonstra ser um espírito inferior. Né? Então, todos nós, todos nós temos defeitos. Jesus nos ensinou, né? Ele veio ao mundo para ensinar, a gente ensinar a mudar as nossas vidas. Né? A gente precisa do dinheiro para trabalhar. Tá? Mas não precisa querer, quer sempre mais, mais. Por quê? Então, como você tem mais, vamos ajudar com a barra aí. Então, pessoas que estão viciadas no álcool, drogas, né? Que fazem uso disso e prejudicam a sua saúde. Preguiça também. Ah, eu não quero ajudar nada, não. Eu não quero ficar aqui só bebendo, puxar o sofá. Não quero ajudar nada. Isso também é um perfeito. A família. A magra família só fica ali, ó, olhando televisão, vendo novela. E a mulher quer a atenção dele, o marido quer a atenção dela e ela não quer. Então, não existe o compartilhar. Então, seria uma questão de extremismo. Eu preciso ajudar um ao outro. Já a caridade, a mão direita, é uma ação. O raio da mão esquerda é extremismo. E a mão direita seria uma ação de quê? De doação. Né? De dar. De troca. Então, Jesus nos disse. Dar e vai receber em troca o amor e a caridade. Então, por exemplo, o padre, qualquer outra pessoa, né? Não ensina, não existe na Bíblia, no Evangelho. Idosos, né? Que querem ajudar os jovens. Os jovens também acabam não compartilhando ou compartilhando essa ajuda. Ou o trabalho que está muito nervoso, o trabalho, e que precisa ajudar o outro. Então, vamos ajudar o outro para que nos sintamos felizes e melhores. Sempre com pensamento positivo. Então, a gente não pode se comparar com nada negativo, somos espíritos em evolução. Então, o debate foi esse. O debate que a gente fez foi muito contigo pelo Tribunal, porque a gente, enquanto ouvinte na Casa Espírita, a gente vai para o grupo de recitado, para a evangelização, para o Oeste, e a gente tem um acesso à doutrina espírita de outros anos. Eu fui evangelizada desde pequena, e quando a gente ouviu a nossa amiga, e teve ideias, explicando o grupo dos surdos, sempre um intérprete explicasse para a gente. Teve umas amigas que falaram, olha, eu entendi, explica com o intérprete. E a gente tem que tentar ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente não tem acesso a esse exercício, de se colocar no lugar do amigo, que a gente está nesse ambiente agora. Toda vez que o intérprete, que o surdo, que é o amigo que é de fato, que o ouvinte, quer saber o que o surdo está falando, a gente pede o intérprete. A gente não se ver, porque a gente está tentando fazer uma relação entre nós. Então, assim, eu achei que essa experiência foi maravilhosa. Se eu queria falar isso, eu achei muito bom mesmo. Muito obrigada. Bom, essa foi a provocação do grupo. É uma provocação do bem, para a gente ter essa sensibilidade. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Bom, essa foi a provocação do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso, que o vosso reino venha, que a vossa vontade seja feita na terra como o céu. Pai, dai-nos por homo nosso, de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofendiam. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos àqueles que nos ofendiam. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos à tentação, mas livrai-nos do mal. Perdoai, assim seja. Perdoai as nossas dívidas. Parafiná as nossas dívidas. Obrigado.